Até aproveitando esse contexto de preços mais altos pelo mundo, porque vai haver menos divisão de trabalho, mais regionalização da produção, o que ajuda os preços a ficarem mais altos, já que vou ter que comprar de um cara, não porque ele tem o melhor preço. O melhor preço está na China, mas é porque ele é mais confiável na hora de me fornecer aquilo. Nisso, um custo de energia mais baixo vai ajudar bastante. E aí eu queria entender como é que o urânio se encaixa atualmente nessa narrativa que nós temos agora do ISD. Então, para quem nos acompanha aqui e não sabe, hoje você tem quase que um selo de investimento, tem fundos que só podem investir em empresas que são ISD. O ISD é o E de Environment, de meio ambiente, o S de uma preocupação social e o G de governança. Então, o urânio, ele tem esse selo? Está sendo discutido? Não tem? Qual a visão de vocês? Eu dei o exemplo da Europa, está em discussão, até onde eu acompanhei e ainda não tomou uma decisão, se a nuclear recebe esse selo. Se receber lá, receberá aqui e receberá em toda a parte do mundo. Você não tem saída. O problema é que você não tem saída. Você pode correr, mas você não vai ter saída. Você precisa de energia. E se você tirou o selo de 85% da base de energia do planeta, que é fóssil, sobrou 15%. Não sobrou muita coisa. E desses 15 que sobraram, se não me engano, alguma coisa como 4, 5 a nuclear, não é mais do que isso. 7% da geração de eletricidade deve ser menos de 5%. Não sobrou muita coisa. E você tem o problema. O óleo e solar é intermitente. Até uma coisa interessante sobre a nuclear, até quando compara com a solar, só uma curiosidade. Porque a gente não falou do tório ainda. Acho que no momento a gente vai falar do tório. Mas se você colocar tório, se você colocar todos os potenciais combustíveis nucleares, você chega a contas de que você tem mais de bilhão de anos de civilização em que você tem combustível nuclear suficiente no planeta para queimar. Só por curiosidade, calcula-se que em 500 milhões de anos o Sol evapora todos os oceanos da Terra e acabou. Então você teria, teoricamente, mais combustível nuclear no planeta disponível do que você teria Sol para garantir a existência da civilização. Então você resolve o problema do mundo com o nuclear se capital suficiente for colocado. E a existência humana é fantástica. Se você botar o selo e dissesse, olha, pode... Agora vai. Agora vai. Vai, cara. Vai. Pode demorar um pouco de tempo, vai. Mas a gente vai sair do petróleo muito mais rápido se a gente aceitar que o caminho é densidade. Sem densidade você não vai fazer, meu amigo. Você falou, grande parte, isso é importante as pessoas saberem, grande parte da energia eólica solar do custo mais baixo foi simplesmente também um produto de uma energia fóssil mais barata. Porque acredite, meu amigo, você queima petróleo e carvão pra caramba pra colocar aquelas pás ali no meio do nada, do oceano, girando ali. E até hoje a gente não sabe direito qual é o custo, qual é o tempo de vida e qual é o custo de manutenção e reposicionamento daquelas pás no futuro. É igual quando falam do carro elétrico, né? Quanto de energia não se gastou pra criar essa tecnologia? Mineração pra ter o lítio pra bateria. E quanto de responsabilidade social. Porque a gente fala do ISG, o ISG tem três pedaços. E eu sempre falo o seguinte, o pedaço que as pessoas veem, veem, baixe a de novo, veem e não veem. O que eles veem é o ambiente, né? Mas elas não veem o social, não veem a criança na África que tá minerando esse cobalto, né? E não veem todos os efeitos desses minerais que são necessários, né? Pra produzir aquele carro elétrico. Não veem a responsabilidade social que estamos produzindo. E não veem a responsabilidade social em volta disso tudo. Que não é pequena, não. É, eu acho que essa sigla do ISG, ela tá envolta por muita hipocrisia no final das contas. Porque se a gente fosse realmente seguir o ISG, ninguém investia na China. Porque cadê a governança? É um partido único que toma as decisões unilateralmente pra fechar uma empresa. No aspecto social, a mesma coisa. É um partido único. Tem gente lá que não é a favor, tem exame forçado que eles fazem lá nas pessoas, tem vídeos sobre isso. Então, eu vejo como um negócio meio problemático. Mas pensando principalmente em meio ambiente, que o pessoal foca mais. Olha só, o ser humano sempre pensa. O ser humano, por natureza. O Adam Smith já falava isso, né? O padeiro, ele acorda de manhã pelo desejo de ganhar dinheiro te dando pão. Você não pode esperar o seu pão da benevolência do padeiro. Exatamente. Você tem que tomar cuidado no seguinte. Você também não espera o ISG, em variamento, da benevolência do investidor que tá te vendendo isso. O investidor que tá te vendendo isso. O político que tá te vendendo isso, ele tem um interesse. E a gente tem que tomar muito cuidado enquanto sociedade com isso, tá? Porque a pessoa tem um interesse econômico em cima de te vender isso, tá? E isso tem que ser tomado muito cuidado. Porque eu acho que não tem hipocrisia maior e não tem risco maior pra sociedade de usar o ISG para fim de lucro pessoal, para fim de lucro da sua entidade, para fim de eleição do seu partido. Sem pensar no S, que é a responsabilidade social, que existe uma sociedade por trás daquilo e talvez as decisões que você tá tomando para que seu partido seja eleito, ou para que a sua empresa venda, no final das contas, sejam decisões que podem, pelo que você não vê, agravar a situação social e dos mais pobres. Principalmente dos mais pobres, que nem sabem a relação entre o que você tá falando e o que tá sendo causado na vida deles. Pessoas pobres têm três custos. Combustível, pra se locomover, tá? A gente tem que se transportar de alguma maneira. Comida, que a gente tem que comer. E um teto. São as três coisas que pessoas pobres precisam, tá? Nos Estados Unidos, o custo da gasolina não para de subir, tá? Aliás, aqui tem uma coisa interessante, aqueles filmes do fim do mundo dos Estados Unidos, tinha um deles que apresentou o preço da gasolina menor do que tá na bomba hoje. No Mad Max, então, tá mais barato do que tá hoje. Menor do que tá hoje. Combustível, o cara tá pagando uma fortuna, tá? Era do Mad Max, isso? Não, não era do Mad Max. Foi do Will Smith, de fim do mundo. Esqueci qual é o filme agora. Vamos procurar isso aí. Segundo. Eu sou a lenda? Eu acho que eu sou a lenda. É isso mesmo, eu sou a lenda. O segundo, o segundo custo dele. Alimentação, olha onde é que tá o milho. A gente resolveu, cara. Aí você vê como é que é. Sempre, aliás, vamos ler Frederic Bastiais, gente. Vamos ler, vamos pegar o livro, vamos ler, vamos estudar isso, pra gente ficar mais esperto no processo econômico. O que se vê, o que não se vê desse tamanho. O que não se vê, o que não se vê. A gente tá usando reserva de aquifia, água debaixo da terra, que a gente não tem reposicionamento, replenishment, como é que é replenishment? Substituição. Substituição pra fazer milho, tá? Que é uma fonte pouquíssima, muito ineficiente de energia, pra politicamente dizer que a gente tá jogando milho dentro da gasolina, tá? O preço do milho disparou, tá? É o mais pobre que paga isso, tá? No final das contas, o cara tá com preço de alimento mais alto, de energia mais alta, e nos Estados Unidos também, o preço dele da habitação tá disparando pra cima. As três coisas que pessoas pobres realmente se preocupam, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, é a mesma coisa. Pessoas não tão comendo, é a substituição da carne pelo ovo, no final das contas, né? Não por questões ambientais, por exemplo, o cara não tem dinheiro pra pagar, a verdade é essa. O cara não se locomove, o cara não consegue comer, isso é o que não se vê, entendeu? Isso não se vê quando o petróleo vai a 110. E não é a pessoa que tá dormindo no ar-condicionado, confortável, tá? Numa região de alta renda que vê isso. Sempre o que se vê, o que não se vê. Bom, pensando agora em questão de pra onde esse mercado de energia nuclear tá indo, porque vocês até citaram rapidamente aqui, a gente falou muito de urânio. Um negócio que eu não entendi nada. Mas o urânio, ele não é a única fonte de combustível pras usinas, e talvez não seja nem a mais eficiente ou a que vai ser utilizado no futuro. Quais são as tendências? A tendência vai continuar sendo o urânio por muito tempo, inclusive os projetos que estão aí, eu digo que virarão o seco com urânio. Porque tá ainda disponível, e com custo relativamente baixo. Mas há alternativas, e há estudos, inclusive, de projetos de reatores que o Brasil já teve. Inicialmente o Brasil, ele chegou a cogitar a possibilidade, em vez de usar urânio, usar tórico. Porque o Brasil é abundante em tórico. Tem mais quantidade de tórico do que de urânio. Qual seria essa vantagem do tórico, para poder ser utilizado? A quantidade e o custo também deve ser... Quer dizer, ele não está sendo produzido nem extraído, mas deve ter um custo barato. Mas aí seguiu a tendência mundial de uso do urânio. E o urânio começou pela questão bélica, o projeto Manhattan para a fabricação das bombas nucleares. E todo o processo se construiu em cima disso. E há uma distribuição espacial dentro do planeta maior em termos de reserva de urânio. Então esse mercado vai continuar aí por muito tempo do urânio. Eu não vejo, para nós aqui, uma mudança de material nuclear para a geração de energia nos próximos 70, 80 anos. Mas há a solução tecnológica para isso, de utilização. É vantajoso, tem possibilidade de aplicações diversas, mas exige você criar uma cadeia de suprimentos. Não é fácil numa indústria você partir do zero e gerar isso. E precisa ter demanda. Eu acho que ainda demora um tempo. Mas há a solução tecnológica para a utilização do doutório. Eu vejo duas coisas aqui que eu acho que são importantes na tecnologia para resolver. Um problema é os rejeitos radioativos. A solução desse problema. Na realidade, o termo rejeito é inadequado. Quando a gente bota um combustível nuclear dentro da usina, ele tem 100% de energia. Quando ele tira, ele tem 90%. Usa quase nada, então? Muito pouco. E poderia ser reprocessado para pegar os 90% e ainda gerar mais energia. Se eu não me engano, o que o Bill Gates queria fazer era isso. Só que isso é um problema que exige o reprocessamento do material nuclear. E quando se abre um material nuclear que já foi irradiado, nele tem plutônio. E plutônio pode ser usado para armas nucleares. Então, para não ter a proliferação de armas nucleares, que é um problema crítico. Nós hoje temos mais arma nuclear no planeta do que necessário para destruir o planeta. É uma coisa insana. Mesmo já tendo eliminado boa parte dela, às vezes ainda dá para destruir o planeta todo. Mas ainda tem. Dizem que tem aí 12 mil ogivas nucleares. Mil daria conta de destruir todo o planeta. E essa ameaça, porque a arma nuclear, na realidade, é um elemento de dissuação. Um tem para que o outro não jogue nele. Sim. Exatamente. Até porque ninguém usaria uma só. Não, porque o outro vai devolver. Exato. E é autodestruição. Aí você vai dizer, mas os Estados Unidos, em 1945, jogou no Japão. Só ele tinha a bomba nuclear. Hoje ele acho que não faria isso, porque sabe que vai ter a resposta. Então, ele atira no outro, mas recebe de volta. Então, eu até acho que é um pouco a simbologia das muralhas da China. Uma coisa que são construídas para não serem usadas. Sim. Mas, enfim, o problema do rejeito por conta disso, porque se ele pudesse ser reprocessado, e tiraria dali o plutônio, que pode gerar energia, e tiraria mais urânio que está ali, e aí ele poderia gerar mais energia. Ele tem que ser guardado. E do jeito que ele sai, ele tem que ser guardado por muito tempo. Porque quando se coloca no reator, só tem urânio. Mas depois dele gerar energia, de ser irradiado, tem para mais de 200 outros materiais, e alguns deles têm radioatividade para mais de mil anos. Então, nós temos um problema ético. A gente usa o urânio hoje para o nosso bem-estar, para produzir eletricidade, mas a gente deixa um passivo para gerações futuras. E o que o setor nuclear fez, isso por conta de um prêmio Nobel de Física, deu uma ideia brilhante, genial, na década de 90. Fazer uns geradores acoplados a aceleradores de partículas, que incineram o rejeito radioativo. Incinerar não é no sentido químico da combustão, mas é um sinônimo de redução do tempo de vida desse rejeito, que cai de mil anos para algo em torno de 200 anos. Ainda é uma escala alta, mas já parece que já nasceu o homem que vai viver 100 anos. Então, seriam duas gerações. Os depósitos geológicos são gerenciáveis. Mil anos a gente não sabe o que vai ter pela frente. Então, esse é um problema, a gestão dos rejeitos radioativos. Não é a questão do acidente. Acho que o problema maior do uso da aceitação pública é em função. Porque todo mundo quer, talvez, uma usina nuclear perto de casa, que até o município recebe ICMS, recebe roda, mas o rejeito ninguém vai querer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Exato, exato. Então, este é um problema. Ele tem uma solução que precisa ser dada. Não existe no planeta ainda um depósito de rejeito permanente, ou seja, que possa ser depositado lá por milhares de anos. Tem dois grandes projetos, um nos Estados Unidos e outro na Finlândia. Ambos ainda estão em processo de licenciamento. E esses Estados Unidos é tecnicamente muito viável, mas politicamente não. Politicamente é viável. No Estado da Nevada, imagina, você liberar ali a entrada em operação. Então, o que está se pensando é entrar num processo de, vamos dizer assim, reprocessamento mundial. Todo mundo reprocessa num canto só e tenta botar sobre salvaguardas aquela produção de plutônica ali. Aí entra a questão dos países. Quem quer perder, vamos dizer assim, o material que ele tem, que ele produziu e que pode ser utilizado lá na frente. E a outra questão do uso da tecnologia nuclear para geração de energia é reduzir o custo na geração. Ainda é muito alto. E para isso estão se projetando projetos que são modularizados, e aí se tem um processo de fabricação, construção, de maneira que uma usina nuclear possa ser construída em quatro anos, ela entra em operação. E outro foi esse exemplo que eu dei do SMR, Small Modular Reactors, que são reatores modulares que podem ser construídos passo a passo até atingir a capacidade total da usina. Barateia de maneira significativa. A questão econômica é resolvida. Aparecem outros problemas. Eu acho que a verdade é assim, no final das contas, as soluções de mercado, o mercado de uma maneira ou de outra, você vai ter que permitir que o mercado dê a solução para o problema, não só da energia nuclear, o problema energético, tudo. Porque olha só, a gente fala muito assim, ah, eu tenho que reduzir carbono. Sabe quanto tempo a gente fala isso? A gente sabe isso desde 1978, mais ou menos, que a gente sabe do problema. A gente fala isso desde a Eco 92, a gente fala isso desde que outro 96. Sabe o que aconteceu desde então? A gente só aumenta, 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 aumenta. A nativa mudou um pouco, porque eu lembro que quando era pequeno, o pessoal falava muito da camada de ozônio. E hoje não se fala mais de camada de ozônio, se fala de efeito estufa. É certo, exato. Mas olha só, mesmo a gente falando de efeito estufa, por mais, desculpa, por efeito estufa, mais de uma década, a verdade é a seguinte, se você olhar a linha de emissão de carbono, ela só cresce. Então o problema que a sociedade sabe que tem, mas a sociedade disse assim, olha, de uma maneira ou de outra a sociedade falou isso, eu ainda não vou botar o capital suficiente para resolver isso. Eu vou falar, mas eu não me sinto ainda que eu quero botar capital suficiente para acontecer. Se na verdade amanhã Nova York estivesse debaixo d'água, a pessoa disser assim, acho que vou botar mais capital em cima disso. Mas como Nova York não está embaixo d'água ainda, as pessoas não fazem. Por que ainda não tem mais dinheiro para energia nuclear do jeito que a gente acha que deveria ter? Porque a gente ainda está resolvendo isso com combustível fóssil, que está fazendo emissões de carbono, do que a gente acha que ainda não vai colocar. Se o petróleo mesmo for para 300, as pessoas vão dizer assim, cara, será que de repente um pouquinho mais nuclear não funcionava? Entendeu? O ser humano funciona por incentivo econômico. Sim. Principalmente. O bolso é a parte mais sensível do ser humano. Entendeu? Então a gente vai ter que resolver nuclear, fóssil, eólica, solar, é onde doer no bolso. Quando o cara chegar e dizer assim, cara, a minha vida está... A pergunta que você sempre faz de manhã, a tua vida está melhor ou pior com aquilo? Se você dizer assim, cara, a minha vida está ficando pior com energia fóssil, eu vou dizer assim, cara, eu vou descontinuar isso de uma maneira ou de outra. Se minha vida estiver ficando ainda melhor na margem, que é o que as pessoas estão dizendo ainda no momento, eu vou fazer essa transição de maneira mais lenta. Mas é a decisão, minha concepção da vida, a decisão vai ter que sair de baixo para cima e vai ser um processo gradual. Se você me disser assim, Rui, você acredita que 50 anos a gente vai estar queimando petróleo? Vamos. Vamos estar queimando e talvez você surpreenda que o petróleo é um terço da energia do planeta inteiro. Inteiro. Cada pessoa hoje tem mais ou menos 50 escravos energéticos trabalhando 24 horas por dia que o equivalente queima de petróleo, carvão, nuclear e tudo mais. Mas porque a solução que seja dada, ela é uma solução assimétrica. Os países desenvolvidos já emitiram um gás de efeito estúdio para fazer seu desenvolvimento. E os de desenvolvimento? Quem não paga a conta, quer barrar toda a muna? Essa coisa tem que ser também. Agora vocês parem, porque já não resolvi. É, é, é. Não pode. Uma fome aí, né? Pode uma fome. Não, não pode ser. Não queima esse petróleo. É, não. Porque eu já queimei o suficiente para poluir o planeta. Não, não pode ser assim. A solução, ela tem que ser mais simétrica. Quantos países hoje têm usinas nucleares? 32 países. 32. Desses 32... Então, tem uso da geração nuclear. Desses 32, quantos têm armas nucleares? Ou tem países que têm arma nuclear ou não têm usina nuclear? Armas nucleares quem tem são os países centrais, né? Estados Unidos, França, China, Reino Unido... Israel, Paquistão. Paquistão, Índia, Israel. Eles estão fora do... É quem ganhou a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial mais três países. Porque a coisa de não proliferação, ele permitiu que os países que já tinham armas nucleares podiam continuar construindo mais armas nucleares. E quem não tinha, não pode fazer. Então, é um clube reservado. De novo assim. A gente ainda vive o mundo hoje dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. A verdade é essa. Economicamente, politicamente... É, de tudo mesmo. Armas nucleares é quem venceu a Segunda Guerra Mundial. Eles é que ditam as regras. A Segunda Guerra Mundial.